Para ajudar quem precisa entrar na formalização, os cursos técnicos profissionalizantes são muito procurados. Em Governador Valadares, a situação não é diferente. São muitos jovens que estão procurando se capacitar. A reportagem conta pra gente, pode balançar. Nesta sala de um centro de cursos, os alunos estão bem animados com a capacitação de manutenção de celulares. Sobre a mesa, a estação de retrabalho, ou seja, um equipamento que serve para fazer o conserto. A placa de um aparelho celular é fixada em um suporte. Em seguida, o ferro de solda, insumo e o fluxo de solda, que resultam no estanhamento do conector de carga. Tudo isso manuseado pelo professor. O Simon, de 15 anos, disse que gosta de mexer com esse tipo de serviço desde criança e está gostando do curso. A tecnologia está avançando, então é sempre bom e eu estou gostando demais. Mas desmontar, soldar, arrumar, né? Está bem legal. Já aprendeu a fazer alguma coisa? Já, já aprendi a desmontar. Estou aprendendo a soldar, a trocar de tela, trocar a tela, né? Está bem legal, eu gostei demais. O Alice, além de fazer o curso de conserto de celulares, também faz manutenção de computadores. Ele também é funcionário da empresa. Para o jovem, fazer as capacitações é sinônimo de uma renda extra. Foi algo diferencial, que eu gostei bastante. Eu iniciei com o curso de informática, a qual eu quis me aprofundar mais na área da tecnologia, né? Onde eu busquei também um conhecimento da manutenção de computadores, para montar meu PC game próprio. Coisa que acho que muitos jovens hoje pretendem montar e etc. Onde eu aprofundei mais ainda e atualmente estou fazendo na área de celulares, né? Então a área de celular agora está me dando um retorno financeiro. A área de computador foi mais para um objetivo pessoal mesmo. Mas quem disse que o curso é só para homens? A Emily é a única mulher dessa turma. A jovem disse que está se qualificando e que também trabalha com a mãe dela nessa área. Então eu estou só me qualificando profissionalmente para poder fazer melhorias, né? Mas eu estou achando o curso bastante interessante. Eu gosto muito de mexer com o celular, até porque é uma boa saída, uma boa área. E nosso professor também ensina muito bem. Isso demonstra que o curso não é exclusivamente para homens, né? Não, eu não. As mulheres também podem participar. Nesta instituição de ensino, o curso de manutenção de celulares começou há dois meses. São quatro turmas que totalizam 72 alunos. A capacitação, com duração de seis meses, tem como objetivo preparar os alunos para o mercado de trabalho. O Matheus Lopes é o professor da turma. De acordo com ele, antes existia outro curso que também abrangia o conserto de celulares. Agora, a capacitação é específica. Matheus explica o que os alunos aprenderam durante o curso, que é muito procurado. É um curso que tem duração de seis meses, né? É um curso onde os nossos alunos aprendem desde o mais simples, que é a desmontagem do celular, entendimento sobre as peças e coisas do tipo, até a parte de reparos. Onde a gente faz alguns reparos em placas, a gente faz reparos em troca de peças, troca de material. Tudo isso a gente executa aqui dentro da sala de aula, além da parte de lidar com o software também. Nesta outra instituição, os aprendizes têm aulas de gestão. Eles estavam presos à explicação da professora Cláudia Queiroz, destaca quais são os cursos administrados e os mais procurados. A aprendizagem comercial hoje, serviços administrativos, temos quatro turmas em andamento. Todo ano, novas turmas voltadas para a administração, também para a área comercial, além dos cursos, como eu já disse, assistentes administrativos que nós temos na unidade, os técnicos em administração e também na área de gestão, como técnico em logística, em finanças, em recursos humanos.